Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 20 de maio de 2024, uma segunda-feira. Ontem eu postei um vídeo sobre as minhas lembranças do tempo que eu trabalhava em São Paulo, né? Aí eu lembrei que em meados dos anos 70 para 80, eu trabalhei na matriz da empresa que ficava em São Paulo, na região do bairro de Santo Amaro. E naquela época não existia refeitório na empresa, né? Naquela época eles nem davam refeição, então a gente tinha que tirar do próprio bolso. E nós íamos no Borba Gato, que é próximo da empresa, né? Próximo não, uns 3, 4 quilômetros. E a gente comia muita comida chinesa, porque a comida chinesa na época, não sei como é agora, mas na época vinha uma quantidade muito grande, então dá para dividir para bastante gente, então em turma ficava barato. Mas a gente comia tanto em restaurante chinês, que eu por muitos anos, eu não frequentei mais restaurante chinês. Então já faz, acho que mais de 40 anos que eu não entro num restaurante chinês. Mas agora, lembrando desses momentos, eu resolvi fazer uma comidinha chinesa. Eu gosto muito, mas naquela época a gente comia tanto que acabou enjoando, né? Mas eu vou fazer um prato aqui bem clássico. Eu não sei como é que é hoje, mas esse aqui é um prato raiz. É receita de 40, 50 anos atrás, então é muito gostoso. Vamos lá no passo a passo. Bom, primeira coisa, nós vamos fazer um molho para temperar essa carne aqui. Que aqui, eu comprei um pedaço de carne no açougue, que é pernil. E deu aqui limpo, 280 gramas, tá? Aqui tem uma colher e meia de amido. Eu vou misturar aqui. Eles não colocam limão, mas eu vou colocar um pouco de limão, tá? Meio limão, tá? Aqui, vou colocar uma clara de ovo. Isso aqui também não sei se eles colocam, que é o glutamato monossódico. Mas eu gosto de colocar, ó, uma colherinha rasa de café, tá? Aqui, olha, sake seco. Vou colocar uma colher e meia, tá? Óleo, também uma colher e meia, tá? Óleo, também uma colher e meia, tá? E o molho shoyu, vou colocar uma, umas três aqui, tá? Vou colocar aqui, olha, um pouco de, uma colher de chá de sal, tá? Aí, depois a gente corrige. E um pouco de pimenta do reino, tá? Uma colherinha de café. Bom, aqui, nós vamos mexer aqui. E nós vamos deixar marinando, tá? Ó. Ó, isso aqui vai ficar assim. Aqui, olha, tem um pacote de... De moeache, tá? Mais ou menos 250 gramas. Isso aqui pesou 256. Na verdade, a receita vai um pouco menos, mas eu ia sobrar um pouco, não tinha ter o que fazer com o produto de feijão. Aí a gente usa tudo, tá? Tô colocando o avental aqui, porque vai espirrar óleo. Mancha a camisa, né? Aqui vai umas duas colheres de óleo. Não vai azeite não, tá? É óleo mesmo. Agora, nós vamos ter que esperar esquentar bem o óleo, tá? Pra gente fritar o moeache. Aqui um pacote. Meio pimentão vermelho. Meio pimentão verde. E um pouco de cebolinha, tá? Essa vai ser a parte vegetal. Bom, vai levar uns 3 minutos aí. Voltamos daqui a pouco, até o óleo começar a fumacear. Ó, começou a soltar a fumaça. Nós vamos feitar. Aqui a gente vai colocar pimentão. Vermelho e o verde, tá? Só o talite. Aqui eu já vou tirar, tá? O ideal é não formar esse líquido aqui, tá? Isso aqui eu vou desprezar. Aqui eu vou dar uma limpada. Não sei nem onde foi meu guardanapo de papel. Vou usar isso aqui mesmo. Agora nós vamos ter que colocar óleo novamente. E duas a três colheres, tá? Aí nós vamos esperar esquentar um pouco. Pra gente fritar a nossa carne aqui, ó. Esperar mais uns 2, 3 minutinhos. Aí a gente volta. Já tá o óleo soltando fumaça. Bem, a carne já tá bem fritinha. Olha que cor bonita. Agora a gente vai colocar os legumes aqui. Eu deveria ter colocado, na hora que a gente tá cozinhando os legumes, a cebolinha, tá? Vou colocar agora. E aqui uma colher de açúcar. Já tá pronto, tá? E aqui, óleo, tá? Ó, de uma a duas colheres de shoyu. Deixa eu dar mais uma provada. Perfeito. Ó. Olha aí. Esse é o nosso carne de porco com broto de feijão. Agora vamos dar uma experimentada, né? Ó, aqui eu tenho um pouquinho de arroz. Deixa eu pegar aqui meu hachi. Olha aí, nosso pratinho de hoje. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, gente. Sabor incrível, hein? Faça nas suas casas. Eu acho que vocês indo no restaurante chinês, vocês não vão encontrar esse sabor não, hein? É muito, muito gostoso. Esse prato da maneira que eu fiz aqui, é um clássico, hein? Nossa. Que delícia, gente. Mas então é isso. Até uma próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto